Quem aí confia que vai dar God demais abriu umas caixinhas do CSGONET hoje? Quem confia digita 5, mas tem que dar o God do God, papito. Davi, obrigado pelo sub, Leozinho, obrigado pelo sub também, tamo junto, 5, 5, ó. Todo mundo aí no chat tá achando que vai dar God, velho. Vai dar God, vai dar God, vai dar God. Com novas caixas semanais, caixa do King Shark, do Bloodsport, do Peacemaker, da Harlequina, no caso, e do Rick Flag. Vamos que vamos, papito. E lembrando, quem quiser entrar no CSGONET, o link tá aí na descrição, é só clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilizar o cupom SAULO na hora de fazer o seu depósito. Com isso, você ganha 40% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, você recebe 14, depositou 1.000 dólares, você recebe 1.400. Além disso, você usando o cupom SAULO aí no CSGONET, participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente, eu vou mostrar. Não, não é essa. Esse é o sorteio que eu vou fazer pra galera da live agora. Essa faca eu vou sortear daqui a pouco pra galera que tá aqui na live. Alô? Mas, essa daqui é a de vocês, velho. Olha isso aqui. Ela vale praticamente 4 mil reais. Olha que faca. Mano, mano. Mano. Eu quero saber do chat. É só usar o cupom SAULO no CSGONET e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Olha aí, o chat tá como? O chat tá como endoidado atrás dessa faquinha, velho. E, mano, a gente tem também 700 bonus points que a gente vai gastar já logo agora. Você achou que eu ia abrir antes de configurar aqui o áudio, né? E estourar o tímpano de todo mundo. Pera aí. Quase isso. E é no ritmo dos subs que a gente vai abrir 5 caixas do Fábio. Já foi. E eu não quero nem ver. Vai, Falenzão. Faz a boa pra nós. Eu não quero nem ver. Uma Bloodsport e uma Neonor. Vamos lá. Mais duas. E os Pizinha Neonor. Tá bom, tá bom. Mano, a gente tá... Mano, o Fallen me deu tudo isso aqui. E tudo isso aqui vai pro contrato, papi. Contrato com todas as skin do Fallen. É isso, papi. Deixa eu ver se eu lhe contrato. 175 virou 272. Galera, vocês sabiam que tem uma profecia? A profecia do CS Cigonete é basicamente uma carambite bright water. 100% das vezes que você fizer o aprimoramento, vai vir uma skin Marble Fade. A profecia é a carambite... Vocês não sabiam dessa profecia? Não. É, essa é nova? Não, é real. Eu vou mostrar pra vocês então. Eu vou provar. Ó, uma carambite bright water. Aí, só que você não pode escrever aqui Marble Fade. Você tem que procurar alguma skin Marble Fade. Entendeu? Eu já vi passando uma ali pra cima, mas porra, aí tá de sacanagem, né? Aí a profecia tem que ser das brabas. Véi, o que eu tô fazendo na minha vida? 33% pra baioneta. Por que eu fui inventar uma coisa dessa? Não, é a profecia, pô. É uma profecia, é a profecia, garoto. É sim. Funciona, pô. Fica vendo então. Já foi. M.A. profecia, hein? Que profecia é essa, velho? É, acho que era fake o que falaram pra mim, velho. Se f***. Acho que era fake a profecia. Me falaram da sua profecia aí, mãe. Opa, ganha aqui o conforme, pelo menos. Peraí, vamos tentar fazer, mas é uma doideira, velho. Cleibson, obrigado pelo sub, lindão, show de coração, esse chat maravilhoso. É, a profecia da AK Frontside também, que vira Fire Serpent, também era fake. A gente tá brincando. Ah, duas caixas de saca, só vai, mano. Só vai, mano. Meu Deus! É a profecia, caralho. É a profecia, papito. M9 fade e M9 lore. Velho, é a profecia da M9 no CS GONET, velho. É, pô. Eu errei só de qual skin que era. Eu achei que era a Bright Water, mas não era, não, velho. Mano, eu vou solicitar essa M9 fade. Ela não tá disponível, infelizmente, ela não tá disponível. Não, vamos deixar ela aqui, que essa M9 fade eu quero bastante. Vamos ver essa M9 lore. A M9 lore vai vir, aparentemente. Essa fade eu vou deixar aqui, porque eu não quero pegar outra no lugar dela, não, mano. Eu quero ela, tá ligado? Eu quero um tempo. Porra, essa Alp Lighting Strike também é estourada. Esquece, né, velho? Que bom é essa? 740 doll. Tá, mas vamos pegar essa M9 lore aqui e vamos ver qual vai ser a da fita. Mano, o que que é isso? Duas caixas de faca, dois profit absurdos. Ah, e vamos dar uma olhada aqui na extensão? Pera aí, pera aí, pera aí. Eita, pera aí, cliquei errado. Aí, aí. Olha eu aqui, olha eu aqui. Eu tô aqui na extensão. Pra quem não sabe, tem a extensão minha também. A extensão é o Profit Helper by Solo no CSGO.net. Essa extensão mostra pra vocês a porcentagem de chance de vir um profit muito bom, de recuperar pelo menos o dinheiro e te perder muito. A extensão tá disponível aí nos navegadores. E pra você baixar essa extensão, que é tipo Kbytes, ela não pesa nada no seu computador, o link dela tá aí na descrição, fechou? E a galera que tá vendo aí a live, exclamação, extensão. Mano, falaram aqui no chat que 18 dólares vira uma faca, mas eu vou facilitar um pouquinho a vida do site. Eu vou fazer 22 virar uma faca. E olha que vira, viu? Ai, meu Deus do céu, a Pit virou mesmo, véi. 54 doll. E a Navaja vira... A Navaja vira 200 então, véi. Aí esquece. Esquece mesmo, né? Mano, a M9 não chegou ainda. Será que não vão mandar pros aulinhos a M9? Eu queria tanto essa M9. M9zinha lore, velho. Top demais. Vamos tentar solicitar de novo aqui a M9. Fade, a M9 fade também. Não tá vindo. Mano, qual será que é o estado dessa esqueleton? Ela é interessante, velho. Ela é uma faca bem foda. Vocês acham que vale a pena eu pegar esse esqueleton no lugar dessa M9 fade? Não. Sim. Não. Sim. Vale. Não. Sim. Sim, sim, sim. Opa. Bem mais a M9. Bem mais a M9. Pega a baioneta fade. Baioneta fade. Faz o seguinte, eu não vou pegar porra. Eu vou deixar esse aqui quieto aqui e depois eu não ia pegar. E, mano, exclamação sorteio pra participar do sorteio que vai ser realizado hoje, né? Um sorteio que já tem uma duração de um mês aí. Tem gente que participou. E quem é sub tem 30 entradas a mais aqui nesse sorteio. Além disso, entrou lá no Insane e usou o cupom solo e ainda tem mais umas entradas top, velho. Vou pegar esse esqueleton aqui no lugar daquela M9, velho. Muitos vão julgar eu como burro, mas... Ganhamos, então, nesse vídeo uma esqueleton teia rubra. Uma esqueleton teia rubra. E uma M9 lore. E ainda temos 74 dólares. A gente vem aqui, ó. E vem pumba. É, desviar uma faca aqui agora. Esquece. Passa. Abalo. Sei lá, eu tô com vontade de ganhar essa falca. Mas qual a chance, né, mano? É, 14%. Chegou a M9... A M9 não, a esqueleton. Esquilo, obrigado pelo sub, lindão. Mano, esse esqueleton vale, na verdade, 900 fucking dólares. Ela vale muito mais do que a gente achou que ela valia. Ah, não. Ela veio com float ruim. Porque a esqueleton bem desgastada não vem com nada de risco nela. Por incrível que pareça. Agora essa veterana não tá tão legal. Por mais que tenha uma teia centralizada aqui nela. Pode ter um overpayzinho, alguma coisa do tipo. Porém... Vale mais a pena a gente devolver ela pro site e tentar pegar alguma melhor. Eita, olha aqui, a M9. A M9 tinha vindo, mas por algum motivo ela tinha sido... E o cara tentou mandar várias vezes. Ela tinha vindo bem desgastada. Vamos dar uma olhada em como que ela tinha vindo, velho. Qualquer coisa a gente solicita ela depois de novo. Float 043 não é muito bom pra uma bem desgastada não. Mas é bonita, mano. Eu acho foda essa faca. E ela tá bem amarela aqui na região da lâmina. Manos, nesse vídeo conseguimos essas duas facas. Eu vou jogar um MM aqui agora e daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo. Que vai ser basicamente o que a gente fez com essas duas facas que a gente ganhou hoje. Se você quiser assistir o próximo vídeo aqui do canal. E se você quiser ver os vídeos na íntegra, twitch.tv barra saulo, fechou? Lembrando sempre, cssgol.net é o melhor site de abertura de caixas. Meus lindos, eu vindo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho